Música Décima edição da CIEP, semana integrada de ensino, pesquisa e extensão. E eu estou aqui com dois exemplos para provar a grande diversidade de pesquisas que a gente encontra. Esse é o Álvaro, ele estuda biologia e essa aqui é a Gabriela, da nutrição. O que você apresentou agora há pouco na CIEP, Álvaro? O meu trabalho, ele trata dos efeitos do tratamento crônico com sulfato de magnésio sobre respostas comportamentais de depressão e ansiedade em animais diabéticos. Porque a diabetes faz aumentar a... Isso mesmo. Estudos indicam que o diabetes aumenta a prevalência de depressão e ansiedade nas pessoas. Agora, Gabriela, qual que foi a sua pesquisa? Como eu avaliei o risco de inadequação alimentar de indivíduos que utilizaram o não álbum de quantificação alimentar. E a gente teve que os resultados não foram tão significativos estatisticamente, mas que as pessoas que não utilizam o álbum na hora de recordar o alimento consumido têm uma tendência a relatar um pouco maior do que quem utiliza. E, Álvaro, como é que foi aí a sua apresentação? Deu tudo certo? Vai participar nas próximas edições? Deu tudo certo. Acho que a próxima não participa. Eu me formo esse ano ainda. Então, a próxima já vai ser, talvez, como banca de mestrado, alguma coisa. Maravilha. Aí sim. E você, Gabriela? Eu também me formo na metade do ano que vem, então acho que eu não participo da próxima, mas pretendo vir para assistir as próximas. Maravilha. Essa é uma experiência muito importante para todos os estudantes, tanto aí de graduação como de pós-graduação. É a UFPR TV, na CIEP.